A primeira jornada internacional de secretariado foi um verdadeiro sucesso. Foram 33 dias de uma verdadeira imersão no universo secretarial. 4 mil inscritos, mais de 15 mil visualizações e 5 mil reais arrecadados e doados para famílias em estado de vulnerabilidade nesta pandemia. Este ano, a segunda jornada internacional de secretariado acontecerá este mês, de maio de 2021. Eu espero você, secretário e secretária, fazer junto comigo um evento ainda melhor do que aquele do ano passado. Este ano, teremos vários palestrantes inéditos, alguns exclusivos e palestras maravilhosas. Então, aguardo você, secretário e secretária, na segunda jornada internacional de secretariado.